A operação foi realizada por policiais do núcleo de Francisco Beltrão do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado durante o final de semana. O cumprimento de mandado foi imposto de combustíveis de Renascença. Durante a ação, os policiais flagraram um eleitor que abasteceu e estava pagando o combustível com esses vales distribuídos por um candidato do município. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o GAECO localizou ali no escritório do posto vários desses vales combustível. Estavam inclusive em uma pasta contendo, havia o nome de uma parente próxima de um candidato a prefeito. Foram encontrados cheques também dessa pessoa que havia feito o pagamento dos vales combustível. De acordo com informações repassadas pelo GAECO, durante as buscas, os policiais encontraram com o proprietário do posto uma garruxa calibre .22 e diversas munições. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia, onde pagou uma fiança de 30 salários mínimos e vai responder em liberdade provisória. O posto teve suas atividades suspensas até às 5 da tarde do domingo. O eleitor que tentou pagar com o vale também está em liberdade provisória e vai aguardar o julgamento do caso. Já o candidato que distribuiu os vales foi identificado e poderá ter seu registro eleitoral cassado. E se eleito, poderá ter seu diploma também cassado. O cliente do posto também foi dado voz de prisão em flagrante na medida em que o crime de corrupção eleitoral previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, ele pune não só a conduta do candidato que oferece uma vantagem, dinheiro ou qualquer outra dádiva para obter o voto do eleitor, mas também do eleitor que solicita ou recebe qualquer vantagem para dar o seu voto para o candidato. Então é importante se esclarecer isso, porque há um certo desconhecimento das pessoas em relação ao crime de corrupção eleitoral, que também pune a conduta do eleitor que vende o seu voto.